Rezemos juntos o Rainha do Céu, Rainha do Céu, alegrai-vos, aleluia, porque quem mereceis trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, Senhor Nosso, concedem-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos a alegria da vida eterna, por Cristo Senhor Nosso, amém. Olá, eu me chamo Carlos, faço parte da Congregação Mariana da Imaculada Conceição em São José, da paróquia São Lançado de Amarante, e hoje vou falar sobre um dos títulos que Nossa Senhora recebeu, que esse título se chama Nossa Senhora das Dores, e o porquê dessa denominação? É devido às sete dores que Nossa Senhora sofreu durante sua vida terrestre, principalmente nos momentos da paixão de Cristo. Vamos lá. A primeira dor se chama a profecia de Simeão sobre Jesus, que está na Bíblia, em Lucas capítulo 2, versículos 34 a 35. A segunda dor é a fuga da Sagrada Família para o Egito, que está em Mateus capítulo 2, versículos de 13 a 21. A terceira dor é o desaparecimento do menino de Jesus durante três dias, que está em Lucas capítulo 2, versículos 41 a 51. A quarta dor é o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário, que está em Lucas capítulo 23, versículos 27 a 31. A quinta dor é o sofrimento e morte de Jesus na cruz, que está em João capítulo 19, versículos 25 a 27. A sexta dor é o sofrimento e morte de Jesus na cruz, que está em Mateus capítulo capítulo 27, versículos 51 a 61. E a sétima e última dor, o sepultamento do corpo do filho no santo sepulcro, que está em Lucas capítulo 23, versículos 55 a 56. Agora eu vou dizer um pouco sobre a imagem de Nossa Senhora. Como ela aparece? Ela pode ser vista de duas maneiras. A primeira, ela é a imagem de, obviamente, seu rosto de semblante triste, de dor e sofrimento, devido à maioria das dores que ela sofreu, ter sido na paixão de Cristo, né? Nosso Senhor Jesus. Ela aparece com esse semblante triste, dor e sofrimento e com sete espadas transpassadas em seu corpo. Ou ela pode aparecer apenas com uma espada transpassando seu coração, que aí remetendo ainda mais às suas sete dores, com uma dor maior, por isso apenas uma espada em seu coração. Ela ainda pode ser representada segurando Jesus morto nos braços, depois de seu corpo ser descido na cruz, dando origem à famosa escultura chamada Pietá. Nossa Senhora das Dores também recebe o título de Mãe de Todos os Homens. O que seria isso? Aos pés da cruz, Nosso Senhor Jesus virou-se para o discípulo João e para sua mãe, Maria, e disse, primeiramente para Maria, mulher, eis aí o teu filho, dando a nos mostrar que todos nós somos filhos de Nossa Senhora. E depois virou-se para o discípulo e disse, filho, eis aí a tua mãe, dando a entender também que Maria é a nossa mãe. Ou seja, Nossa Senhora das Dores tem grande importância para nós cristãos. Temos agora as promessas aos devotos de Nossa Senhora das Dores. Em revelações dadas à Santa Brígida, Nossa Senhora das Dores mostrou-se as graças que receberíamos com as orações destinadas a ela, que seria essa. Rezar a cada dia sete ave-marias em honra das suas dores e meditando sobre essas dores também. Eu vou falar agora as sete graças que são recebidas após fazer essa oração e sua meditação. Primeira, graça. Porei a paz em suas famílias. Segunda, serão iluminados sobre os divinos mistérios. Terceira, consolá-las-ei em suas penas e acompanhá-las-ei nos seus trabalhos. Quarta, conceder-lhe-ei tudo o que me pedirem, contanto que não se oponha à vontade do meu adorável e divino Filho, a santificação de suas almas. Quinta, defendê-lo-ei em combates espirituais contra o inimigo infernal e protegê-los-ei em todos os instantes da vida. A sexta, assistirei-ei visivelmente no momento da morte e verão o rosto de sua Mãe Santíssima. A sétima, obtive de meu Filho, que os que propagarem esta devoção, as minhas lágrimas e dores, sejam translados desta vida terrena à felicidade eterna, diretamente, pois serão apagados todos os seus pecados e o meu Filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Então, essa foi a explicação sobre o título de Nossa Senhora e Nossa Senhora das Dores. Aprendi um pouco mais sobre Nossa Senhora das duas, não sabia muita coisa e agora posso me dizer que vou continuar pesquisando e ser um devoto também agora. Se inscreve no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo.